Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail que aparece na tela, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário com a doutora Luciana Souza, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Sr. Bruno. Estou com uma dúvida, gostaria de me inscrever no INSS, mas não tenho renda, eu posso fazer isso? Pode, pode sim. Então, aqueles que não têm renda, que não têm nenhuma atividade remunerada e que também não estejam vinculados a um regime próprio de previdência, podem se inscrever como segurados facultativos. Então, o facultativo é aquele que não tem rendimentos próprios. A partir dos 16 anos de idade, ele pode se inscrever na previdência social e começar a contribuir para o INSS. Quando tu fala o que quer dizer regime próprio, o que seria o regime próprio a quem está nos assistindo? São os servidores públicos. Então, por exemplo, se ele fosse servidor público, aí não poderia contribuir como facultativo para o INSS, mas pelo que ele fala, ele não tem renda, então realmente não tem nenhuma atividade remunerada. Então, no caso dele, poderia sim. Não é somente ser, ah, sou dona de casa, não tenho renda, mas pode ser um homem, pode ser mulher, pode ser um adolescente com 16 anos, tu comentaste, já pode fazer a contribuição de forma facultativa. Com certeza, pode começar a contribuir de forma facultativa para o INSS. Por exemplo, qualquer pessoa que não seja contribuinte obrigatório, até mesmo um estagiário. Estagiário não é obrigado a contribuir para o INSS, mas se quiser, pode contribuir como facultativo. Daí, se for, é 20% o valor que paga? Ou 20%, ou no plano simplificado 11%. A diferença do plano simplificado é que ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem dá para contribuir sobre um valor acima do salário mínimo. Então, se ele quiser contribuir acima do salário mínimo, tem que ser pela alíquota de 20%. Muito bem. Então, isso aqui é a pergunta do Kleber. Tem um processo na Justiça e quero pedir um benefício de novo no INSS. Posso fazer isso? Como funciona? Bom, é possível solicitar um benefício no INSS, mesmo tendo um processo em tramitação na Justiça. Não está bem especificada na pergunta qual é o tipo de benefício, se é uma aposentadoria, se é um benefício por incapacidade. Mas, é possível. Basta entrar no meu INSS ou ligar para o 135 e fazer a solicitação. Com a implicação no processo. Até é importante que ele discute isso com o advogado dele antes de fazer o pedido, porque pode ter alguma repercussão no processo. Hoje, a gente tem um julgamento que é muito favorável aos segurados do INSS, que é o tema 1018 do STJ. Esse tema julgou essa questão referente àqueles que têm uma ação em tramitação na Justiça, mas, durante o andamento do processo, passam a receber um benefício do INSS. E, dessa vez, o julgamento, sim, foi favorável aos segurados do INSS e disse que, inclusive, no final do processo, se a pessoa ganhar aquele benefício judicial, ela vai ter direito a optar pelo benefício que considerar mais vantajoso, entre aquele concedido judicialmente ou aquele concedido administrativamente, e, além disso, executar, receber aquelas parcelas atrasadas decorrentes da ação. Porque, digamos assim, a ação está em andamento e ele faz, hoje, um novo pedido do INSS. Se esse pedido for deferido, ele vai receber somente as parcelas a partir de hoje, que foi a data do novo pedido. E aquele processo pode demorar algum tempo para terminar na Justiça e ele vai ter direito a se ganhar, né, claro, a todos aqueles atrasados que estão sendo pleiteados na ação. E, além disso, manter o recebimento do benefício que for mais vantajoso para ele. Então, mas não tem como ele ficar com os dois benefícios no caso do INSS? Não, aí não vai poder acumular esses dois benefícios. Ah, não, nesse caso não. A não ser que seja, por exemplo, como na outra pergunta, um caso de aposentadoria e pensão. Existem alguns benefícios que são acumuláveis, como aposentadoria e pensão por morte. Mas, se o caso dele for, por exemplo, duas aposentadorias, não pode acumular. Se for aposentadoria e auxílio-doença, também não pode acumular. Ah, então ele vai escolher o mais benéfico dele no caso. Sim. Bom, e mesmo por ele levou, ele já recebeu agora via administrativa. E o da justiça vai levar três anos. Daí, se o da justiça for menor que ele ganha hoje, ele vai ficar só com o atual. E esse retroativo do passado, do processo, ele não vai ganhar também? Ah, e pode ganhar por causa do tema 1018. Ele pode receber esse retroativo. Ah, é bom. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Augusta. Meu marido faleceu. Qual o prazo que eu tenho para pedir a pensão por morte? Assim, o que existe é um prazo para poder receber os atrasados desde a data do óbito do marido dela, do segurado instituidor. Então, por exemplo, quando um segurado da Previdência Social vem a falecer, ela vai ter 90 dias para fazer o pedido. Se ela fizer o pedido dentro desses 90 dias, ela vai receber todos os atrasados desde a data do óbito. Porém, se ela demorar mais tempo para fazer o pedido, tudo bem, ela vai poder fazer o pedido, vai poder receber o benefício, mas aí os atrasados ela vai receber só a partir da data em que ela fez o requerimento administrativo. Então, se ela levar um ano depois, ela só vai poder receber a partir daquele momento que ela solicitou. Daquele um ano para trás, não vai receber retroativo. Sim. Aí, por isso que é importante observar esses 90 dias para não perder nenhum valor. Então, se passar o prazo é importante ter essa questão. E essa solicitação, para quem não tem, vamos supor que a pessoa morava junto há 10, 20 anos, mas não é casada no papel. Tem todo um processo também, é via administrativa ou judicial, para provar que a pessoa era companheira, que morava no mesmo endereço. É, na via administrativa também. Aí vai ter que juntar documentos, provas, pode ouvir testemunhas também, que comprovem essa união estável. Mas também na via administrativa, diretamente no INSS. E também, se, no exemplo do anterior também, que tinha comentado, se o esposo recebia R$ 13 mil, provavelmente ela não vai receber os R$ 13 mil que ele recebia, né? Provavelmente não. Existem até algumas exceções na lei, por exemplo, se o dependente previdenciário for uma pessoa inválida, ou uma pessoa com deficiência, aí sim ela vai receber 100% do valor que o falecido receberia. Mas, via de regra, a pensão vai partir de 60% se tiver somente um dependente previdenciário e aumenta mais 10% se tiver a cada dependente a mais que tiver. 60% incluindo ela no caso daí, né? É, porque é 50% mais 10% por dependente. Ou seja, se tiver somente um dependente, fica 60%. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do Aramis. Sou aposentado e tenho empréstimo consignado. Caso eu venha a falecer, a dívida passará automaticamente para a pensão por morte que os meus dependentes irão receber? Não, não vai passar automaticamente para a pensão por morte. Essa questão é uma dúvida bastante recorrente, né? Quem tem empréstimo consignado em caso de falecimento da pessoa que fez o empréstimo, como fica? Ela tem lá 30 parcelas para pagar ainda. Sim. E daí, então, a parcela que dessas 30 parcelas que irão vencer irão para os herdeiros, no caso. Da viúva, no caso. Sim. Como funciona? Alguns empréstimos já têm um seguro junto, que aí, no caso, se tiver esse seguro, pode ter essa previsão de quitação do empréstimo em caso de óbito. Porém, se não tiver essa previsão, se não tiver esse seguro junto, os herdeiros vão responder somente até os limites da herança. Então, na verdade, quem responde é a própria herança daquele falecido. Então, o credor daquela dívida, ele pode buscar, pode cobrar do espólio, pode cobrar da herança, mas não vai cobrar dos bens particulares dos herdeiros, e sim somente nos limites da herança. Então, mas muitos... não sei se... eu sei que nos financiamentos imobiliários, geralmente, tem um seguro já para isso, né? Muitos têm. Os consignados, eu não sei se tem... É, aí vai depender, realmente, da previsão contratual mesmo. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. Meu auxílio-doença está terminando, mas ainda não estou bem. O que devo fazer? O INSS, então, concede um benefício por incapacidade, né? Um benefício temporário com uma previsão de data para a cessação. No momento da perícia, ele estima quando ele acha que aquele segurado já vai estar apto para o trabalho. Porém, se o segurado entender que ele ainda não está em condições de trabalhar, ele pode solicitar a prorrogação do benefício. Esse pedido de prorrogação tem que ser feito nos 15 dias anteriores à cessação do benefício e pode ser feito tanto pelo portal Meu INSS, pelo aplicativo ou pelo telefone 135. Então, ele pode solicitar a prorrogação, mas ficar atento para fazer esse pedido dentro do prazo de 15 dias antes da cessação do benefício. Mas se a pessoa está em auxílio-doença, para ela voltar, ela não tem que passar para uma nova perícia para poder voltar ou é liberado automaticamente? É liberado automaticamente. Automaticamente? Sim, porque hoje a previsão legal é que o benefício já seja concedido com uma previsão de data. Então, já tem uma data de cessação prevista, mas aí pode ser feita a prorrogação sem problema nenhum. Tem que pedir aí. Daí, se a prorrogação, ele vai ter um novo exame médico, no caso do INSS? Pode ou ser concedido com base nos documentos médicos ou pode ser feito um novo exame médico. Pode ser das duas formas. Existe uma prorrogação automática ou também pode ser marcada a perícia médica. Muito bem. Uma outra questão que também, antes do programa que me fez aqui, que tipo, a pessoa estava separada já há cinco anos, mas recebia uma pensão. E essa pessoa que dava pensão faleceu. Ela, apesar de estar separada, mas havia uma dependência financeira do falecido. Ela faz direito a uma pensão nesse caso? Sim, tem direito, sim, a pensão por morte, em virtude justamente da dependência econômica. Então, por exemplo, ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro. Então, aquele casal que se separa, se um dos dois estiver pagando pensão alimentícia para o outro, então, aquela pessoa que recebe a pensão, ela tem direito depois a pedir uma pensão por morte no INSS. Muito bem. Muito obrigado, doutora Luciana, pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a audiência, a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.